Vila fortificada na margem do Rio Minho, que marca a fronteira com a Espanha, Monção apresenta vestígios da passagem de diferentes povos desde o Paleolítico. Importante palco de batalhas nas lutas entre Portugal e Castela, as muralhas de Monção guardam o centro histórico, onde se destacam a Igreja Matriz, a Igreja da Misericórdia e a de Santo António dos Capuchos. A doçaria de Monção está intimamente ligada aos ancestrais mosteiros da região. Receitas como a das roscas de Monção têm passado de geração em geração, sendo atualmente preparadas pelas poucas rosqueiras do Conselho. Alice Soares é uma delas e tem mantido viva esta tradição, fabricando e vendendo em feiras as roscas de Monção. A receita não tem segredo. A sua confeção exata é que pode apresentar algum mistério. Partem-se os ovos, junta-se açúcar, sal, canela, manteiga derretida e sumo de limão. Bate-se até formar uma calda. Em seguida, junta-se a calda à farinha. Amassa-se à mão até se poder estender. Depois, formam-se os rolinhos, que se unem formando argolas que vão ao forno de lenho a cozer. Depois de frias, cobrem-se com açúcar em ponto de pérola e unem-se em castelos. Estão prontas as célebres roscas de Monção.